Quante coisa vida Não é que esse amor Difícil e sincero Não perdeu a dor Quante guerra nós temos Para não fazer perder o seu bem Troca carnal Doi passos innamorados Contra o mal a quem não sabe Que o amor vence sempre E nós temos vencido Mas estamos toda a vida Lei, lei, lei Que cresceram bem a parte de você Já me dá caro e sento que Quando nasce a sua faccia Sia paz Não vê glória Lei, lei, lei E nós, nós orgulhosos Quando clara I primi passi Poi fará Verso mamãe e papãe Nós, sem essa esperança Senza uma ocasião Se perdeu a mão Tu, o homem que amava Eu, a dona de seus sonhos Pois, sem essa esperança Clara luce Clara luce Chi está amor Lei, lei, lei Ti imparerá a chiamar Dei papã Camminerá per casa E ci sarà La gioia rintogona Tutte a tui E crescerá E crescerá Con un belo vera Felice Mientras mamãe Mancá Sará na stela A noi orgulhosos Quando clara I primi passi Poi fará Verso mamãe e papã A noi orgulhosos Tchau, tchau